Música Aprender sempre, terceiro ano, ensino fundamental, matemática, volume 3, aula 2, sequências numéricas. Aula 2, sequências numéricas. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos determinar números que estão faltando em sequências de números. Número 1. Maria Beatriz e Isabel gostam de escrever sequências de números em cartelas em que há uma regra para sua construção. Elas mostraram três sequências que criaram e pediram para Júlio César completar as duas cartelas em branco com os números que estão faltando. Faça isso você também. Então, aqui nós temos três sequências. Vocês vão observar e vão colocar os números seguintes nas cartelas em branco. Então, aqui na letra A, nós temos o número 22, 25, 28, 31. Qual é a regra dessa sequência? Na letra B, nós temos o número 47, 45, 43, 41. Vocês vão observar também qual é a regra dessa sequência. E, por último, letra C, temos o número 350, 400, 450 e 500. Observem e complete com os números que estão faltando. Então, olha só. Na letra A, nós observamos a sequência numérica. Mas qual era a regra? O que nós podíamos observar? Então, a sequência numérica da letra A está indo de 3 em 3. Então, os próximos números são 34 e 37. Agora, vamos observar a sequência da letra B. Do 47 para o 45, o que aconteceu? Menos 2. Do 45 para o 43, menos 2. Do 43 para o 41, menos 2. Então, os próximos números são 39 e 37. Agora, vamos observar a sequência da letra C. Do 350 para o 400, o que aconteceu? Mais 50. Do 400 para o 450, mais 50. Do 450 para o 500, mais 50. Então, a letra C, a sequência está indo de 50 e 50. Então, os próximos números são 550 e os 600. Então, observem. A letra A, a sequência era de 3 em 3. A da letra B, estavam diminuindo, né? Ordem decrescente, de menos 2, menos 2, menos 2. A letra C, 50, mais 50, mais 50. Observem, façam a correção. Fim da nossa atividade. Obrigada por assistir. Beijos!